Mas, uma coisa eu vou te dizer, porra, acho que Deus coloca dois anjos da guarda do tamanho de um prédio de 20 andares, que precisa, velho, porque é todo tempo atentando contra a segurança, porra, teve um salto, pra você ter noção, camarada, amigo nosso, amigo nosso, viu, do Coutrin, é, formou agora com o Máfia, porra, Oliveira, é, 28, é, 28, ele gosta quando fala assim, operações camarada, É, é, porra, ele não salta, porra, o vento tava sinistro, tem, vamos dizer, a velocidade de um vento em que, passando disso aí, o risco é muito grande de sofrer um acidente, por mais que já tenha um risco, né, de se acidentar na própria atividade, sendo tranquilo, quando o vento ultrapassa, porra, aumenta ainda mais esse risco, Pô, a gente, tudo aluno, pô, tinha saído do Rio, já tava em São Pedro, aí o instrutor olhou pra gente, conversando com o outro instrutor, uma camarada, ninguém pousa com a aeronave, e eu lembro, que um instrutor olhou pro outro e falou assim, ó, vai dar merda, vai dar merda, irmão, o vento tá ótimo, caralho, quando saiu, vum, saiu a equipe preque, pum, instrutor, já cascudo, pá, chegou todo mundo, aí saiu os alunos, porra, agora é os alunos, vum, maluco, a gente pegou uma rajada, geral, passando da ZL, né, da zona de lançamento, ou seja, a área que era estabelecida pra que a gente caísse ali, maluco, mas o vento tava tão forte, que mesmo o paraquedas, ele tem uma certa, ele consegue manter uma certa resistência, dependendo da velocidade, fora isso, você mesmo indo, vamos dizer, contra o vento, né, fazendo essa resistência, ele é arrastado a favor do vento, camarada, quando eu olhei, pô, os caras lá embaixo, coloca de nariz, o colocar de nariz seria você ficar de frente pro vento, porque o paraquedas até certa velocidade, como eu falei, ele consegue vencer a velocidade do vento, mas o vento tava tão forte, que mesmo você de frente, tava sendo arrastado, e na sabor dos ventos, ah, maluco, aí o cara, coloca de nariz, eu falei, instrutor, tô colocando de nariz e não tá indo, quando eu olhei pra baixo, eu tô vendo a rua, os fios, eu falei, aí, tá maluco as casas, irmão, pô, coloquei de cauda e fui embora, irmão, aí o paraquedas, ó, pegou uma velocidade, que eu falei, caralho, pô, eu passando por cima de um montão de casa, e isso, um salto noturno, salto noturno, eu com uma mochila pesada, aí eu vi umas casas que tava só as colunas, coluna, cinta, e eu tava cheio de medo, que eu falei, meu irmão, eu vou bater nisso aí, eu vou quebrar no meio, ou então eu vou derrubar uma casa dessa, porra, porque era o risco, era o risco, eu também acho, eu ia ser partido no meio, eu acho que tu ia desrubar, ou eu ia fazer um corte na casa, aí, eu falei, mano, eu vou bater numa dessas casas, e tô indo, tô indo, fui passando, eu acho que eu andei, papo de uns 100 metros, em questão de poucos segundos, vamos dizer assim, nos 7 segundos, quando eu olhei, que eu vi essa última casa, porra, eu até levantei a perna, porque eu achei que eu ia bater ali, né, quando eu levantei a perna, e isso, eu ainda tinha que se desfazer da mochila, entendeu, porque a gente tem que soltar a mochila, porque ela fica presa na nossa perna, e a partir do momento que você é a terra, com a mochila na perna, você tá sujeito a quebrar as duas pernas, aí eu fui desequipei, na hora que eu passei a casa, eu segurei, né, de um lado, no paraquedas, ele foi girando, quando ele foi girando, que aí eu já olhei, eu achei que era um terreno ali, que eu soltei a mochila, vum, a mochila agarrou numa árvore, eu entrei de cabeça, porra, dentro da árvore, que conforme ela agarrou, eu fiz isso aqui, ó, caralho, eu fiquei de cabeça pra baixo, irmão, aí eu, caralho, de cabeça pra baixo, eu falei, fodeu, como é que eu saio, e tentava levantar e não conseguia, eu falei, porra, aí fui, abri o equipamento, eu esqueço o nome daquela peça ali do... Não, é D... D-A? Não, é D-A. D-M-L. D-M-L. É dispositivo... D-S-L-V. É D-L-V, D-L-V. Aí, é essa porra aí. Alguma sigla dessa empresa. Aí, irmão, eu fui, pum, tirei um lado, quando eu tirei um lado, aí eu já consegui, né, meter a mão na minha fita de ligação ali, aí fui escalando, mano. Pô, parecia até que eu tava igual um macaco ali, mano, subindo pelo rabo. Fui, consegui tirar, pum, subi na árvore, quando eu subi na árvore, falei, caralho, eu tô em cima de uma árvore, e a altura que tá essa porra, que eu não sabia, né, meu irmão? Pô, de escuro pra caramba. Aí, alguém falou, tem alguém aí? Aí, eu falando, porra, aluno 07. Pô, Azevedo. Aí, ele, porra, aqui é o aluno 06. Eu falei, qual foi, Azevedo? Aí, eu falei, tô tranquilo, só raborizei. Aí, ele, eu também. Ele tava na árvore do lado. Vizinho, vizinho. Ele na árvore do lado. Aí, eu, caralho. Aí, beleza, né, eu fui descendo, aí eu falei, caralho, e agora, meu irmão? Porra, aí fui, segurei no galho aqui assim, aí puxei um pouco da fita, fui, pum, consegui colocar o pé no chão. Quando eu coloquei o pé no chão, né, vida de aluno, vida de aluno é foda. Aí, eu, caralho, deixa eu ver como é que tá o paraquedas. Quando eu fui olhar, irmão, o paraquedas, eu fiz assim. Caralho, meu fuzil. Aí, começa. Caralho, deu merda, meu irmão. Verdadeiro inferno. Deu merda. Falei, meu irmão, nessa que eu falei, deu merda, deu merda. Porra, eu falei, porra, vou ver se tá lá embaixo. Na hora que eu desci do paraquedas, se tá no chão. Porra, tudo escuro, eu, ó, tateando o chão. E nada de achar, irmão. Falei, meu Deus do céu, agora que eu morro. Eu morro, vou ser preso e ainda vou sair do curso. Aí, é, meu. Nessa que, porra, subi. Aí, fui ver, caralho, tava preso no equipamento do paraquedas. Aí, eu falei, senhor, graças a Deus. Deu, deu, já me livrei de uma coça. Porra, dá pra eu continuar o curso. Aí, beleza. Porra, tive que subir a árvore e desci. Aí, começou, né, os instrutores chegarem. Porque a gente varou ali, a ZL, mano. Onde a gente tinha que cair, porra. A gente caiu no bairro do lado, porra. Aí, foi cada um, porra. E depois, a gente foi saber do Oliveira. Que o Oliveira, ele não conseguiu achar um terreno. Ele achou uma casa de dois andares. Caraca, mesmo. Que ele porrou a lateral da casa. Aí, foi pro hospital. Chegando no hospital, bateram o raio-x e tal, né. Porque ele tinha começado a jogar um pouco de sangue pelo nariz. Pelo, os ouvidos. Mano, bateram o raio-x. Quatro costelas de um lado, fraturada. E três do outro. O fuzil dele, entortou. Que ele deu-lhe uma porrada na lateral da casa, irmão. Que os paisano estavam falando. Meu Deus, eu saí correndo. Porque eu achei que era um avião. Que estava batendo na casa. Isso, os instrutores contaram. Porra, deu-lhe também, né? Aí, porra, achei que era um avião. Que estava caindo em cima da casa, porra. E aí, porra, achei que era um avião.